Uma das iniciativas de maior sucesso da União Europeia completa 30 anos. O programa Erasmus cresceu e evoluiu dando origem ao programa Erasmus+, mais abrangente e mais inclusivo. A Universidade de Coimbra resolveu destacar a data de uma forma diferente. Nós estamos a ter aqui uma grande festa porque faz 30 anos o Erasmus e a Universidade de Coimbra tem uma ligação muito forte a Erasmus porque nós somos pioneiros do Erasmus. Pouca gente sabe que o Grupo de Coimbra das Sociedades Europeias foi o precursor do Erasmus, aqueles princípios básicos que são pagar propinas no estado de origem, o sistema de créditos para depois ser válido na Universidade para onde se vai, os acordos bilaterais entre universidades, o acordo educativo em que diz quais são as propinas que vai fazer, tudo isso foi definido pelo Grupo de Coimbra antes do Erasmus ser aprovado pela Comissão Europeia. E aliás as sociedades históricas europeias que se juntaram para este efeito foram uma força muito importante para conseguir a aprovação do Erasmus na Comissão Europeia porque isso não foi fácil. Havia alguns países que já tinham os seus sistemas de mobilidade e não achavam graça nenhuma que a Comissão Europeia se metesse nisso. Mas, de facto, houve quem teve visão, a Universidade de Coimbra, nomeadamente, de que isto faz sentido se for a Europa toda. Não é cada um arranjar o seu negócio particular. E o que é verdade é que, atualmente, o Erasmus é dos maiores sucessos da União Europeia e não há nada que construa mais a sensação da Europa, o sentir que se é europeu, do que andar por aí, que é o Erasmus. E nós, de facto, temos um orgulho muito particular nisso. E, portanto, nós não estamos só a comemorar os 30 anos do Erasmus. Nós estamos a comemorar 30 anos de um dos melhores projetos europeus em que a Universidade de Coimbra, que está sempre na frente, foi decisiva na sua criação. Centenas de estudantes Erasmus e não só, reuniram-se na Porta Ferra da UC para trocar ideias, conhecer outros estudantes e provar alguns pratos diferentes. Será que esses estudantes recomendariam o programa Erasmus a outros colegas? Bom, eu recomendaria sim, principalmente pelo fato de toda essa riqueza cultural que a gente tem aqui. Eu acho que eu saio daqui muito mais com o conhecimento académico, mas sim todo o conhecimento cultural que a Universidade de Coimbra proporciona para a gente. Todo mundo me pergunta, vamos lá, eu quero ir, e eu digo, venha, porque é a melhor experiência da sua vida. Sim, sim, a melhor escolha que nós fizemos. Um ponto alto é esse intercâmbio de ideias e de culturas mesmo, que eu acho que a Universidade de Coimbra tem um grande nível de internacionais e, por exemplo, que na minha Universidade no Brasil eu acho que eu não queria alcançar nesse aspecto. Organizada pela Divisão de Relações Internacionais da UC, com a colaboração da Direção-Geral da Associação Acadêmica de Coimbra e do Erasmus Student Network de Coimbra, a festa contou com muita música, petiscos e animação tradicional de diversos países, bem como vários jogos e brindes Erasmus.